Carro, no mundo espiritual, na minha vida significa carinho, porque minha vida é todo esotérico, simbólico, místico, e eu já constatei isso na Ayahuasca. Então eu fui levar o carro Galoper para colocar a bateria, chegando lá estacionou ao meu lado um carro com dois sapos, e esse local é ao lado, muito próximo da casa da minha chama gêmea, que nós somos de origem estelar, dos Mintacanos, da Estrela Mintaca das Três Marias. E como carro significa carinho, no mundo esotérico, então eu saí dali e fui em outro local jogar um silicone no vidro elétrico do carro, eu olhei à frente que estava estacionado um carro, placa 80, ano de nascimento de André Fulanete Gonçalves Souza, e 93, ano de nascimento de Flávia Soares Santa Rosa. Ambos são chamas gêmeas, então eu sempre entendo que na simbologia das placas, são esses seres antigos anonais e antigos belatricianos, são e somos pedindo carinho pela terra. Ainda, essas coincidências acontecem muito, 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 muito. Por isso estou fazendo esse vídeo. você vê as chamas gêmeas nos dois pontos onde fui fazer acertos com o carro aí poderia dizer é coincidência vocês virem os vídeos que faço, perceberão que não são poucas as coincidências então falei logo mais a noite agora vamos visitar o bairro Fradinhos chegando lá o último carro no final da rua de todos os carros que foram sancionados novamente vai lá o ano de nascimento André, 81 49 nos 49 anos da mente está ali no último ponto do bairro num local que eu nunca tinha ido e saindo desse bairro Fradinhos o último carro na saída 93 de novo o ano de nascimento da Flávia já com o sete do perdão estou canalizando o extremo das coincidências tão profundas poderia dizer que não é coincidência isso acontece o único carro que estava lá dentro fazendo manobra enquanto a gente passava neste bairro Fradinhos também era 80 e 80 de tais pra frente novamente o ano de nascimento de André Fraldinhos lembra um pouco a fraldinha de fralda que ele e o André mesmo sendo na existência dele anterior teria sido foi meu filho em outras existências alienígenas fora da terra no décimo segundo planeta ele foi o E.A. o realcer dele é E.A. o mesmo Enk o Pitar filho de anos 60 nós estávamos andando aqui hoje neste dia 25 de setembro de 2017 Shopping Vitória e ao chegar em frente de uma loja de óculos que tem Shopping Vitória a maior loja recebemos que no chão tinha um o Anunnaki desenhado de óculos e o símbolo da divindade o símbolo da divindade é um óculos por isso que ali estava no chão esse Anunnaki no peito dele tinha um grande anjo a Rari até que viu que carregando no peito a oração os anjos representam os pedidos as orações vamos filmar aqui está o rosto do Anunnaki o óculos o cabelo e a barba geralmente o Anunnaki tem a barba grande e aqui no peito a Rari viu um anjinho aqui é o rosto o narizinho o urinho o tupete o peitinho e aqui a asa se fosse o peito olha o óculos aqui tem a abinha do óculos está vendo e aqui a loja de óculos na frente do outro lado aqui eu vou pegar as coisas de costas e aqui na frente da loja de óculos que eu já falei que no Egito os desenhos dos hierogrifos egípcios o símbolo da divindade que eram os Anunnaki que voavam eles voavam e precisavam desses óculos eram óculos desse óculos desenhados são explicações de Zeixariacites e outros egiptólogos arqueólogos que decifram as linguagens uniformes que desenhavam com o cunho e na frente uma loja de carrinho por quê? eu estava falando que carro representa carinho que é o carinho deste Anunnaki presente anos 60 por essa terra propagando a transmitação de carmas de todas as formas seja pela chama violeta os serafins ao comando de Justino terços rosários os enxertos aparições marianas e toda forma possível para a absorção dos grandes sols centrais